Quem quer sentir e provar da presença dele, é só dar lugar a ele Eis que estou a porta e bato, aquele que abrir eu vou entrar, aleluia Vou fazer uma grande festa, se o seu coração já foi aberto aí, ele já está fazendo o movimento dentro de você E esse movimento pode chegar na sua casa, aleluia, diga eu sou amada Fala com fé irmão, eu sou amada, eu tenho um pai que me ama, aleluia Então em nome de Jesus, abra o seu coração e entenda que você é amado por ele o tempo inteiro Ele cuida de cada detalhe da tua vida, aleluia, oh glória a Deus Quem sabe canta, vai Me conheces bem Eta Jesus Sabes quem eu E mesmo assim, olha Me amas Mesmo sem merecer Teu amor me alcançou Diga Mergulhado estou Em tua graça Teu amor quebrou os grilhões Teu amor me fez viver outra vez Teu amor me fez ser viver Teu amor me fez seu filho Eu não sou mais amor Eu não sou mais amor Eu tenho um pai E o meu pai me ama Ele é tão bom Eu não sou mais amor Eu tenho um pai Meu Deus Eu não sou mais amor Eu não Eu tenho um pai Eu tenho um pai Teu amor Teu amor me fez ser viver Teu amor me fez ser tão livre E eu não sou mais amor, eu nem ao Pai E o meu Pai me ama, Ele é meu amor E eu não sou mais amor, eu nem ao Pai E o meu Pai me ama, Ele é meu amor E eu não sou mais amor, eu nem ao Pai Eu tenho um Pai E eu não sou mais amor, eu nem ao Pai Eu tenho um Pai Obrigada meu Deus Obrigada meu Deus Aleluia Como um lindo coral diga vai Eu não sou mais dofão, eu tenho um Pai E o meu Pai me ama, Ele é tão bom Aleluia Eu não sou mais dofão, eu tenho um Pai E o meu Pai me ama, Ele é tão bom Eu não sou mais dofão, eu nem ao Pai Eu tenho um Pai E o meu Pai me ama, Ele é tão bom Eu não sou mais dofão, eu nem ao Pai Eu tenho um Pai E o meu Pai me ama, Ele é tão bom E o meu Pai me ama, Ele é tão bom Eu não sou mais dofão, eu nem ao Pai Eu tenho um Pai E o meu Pai me ama, Ele é tão bom Eu não sou mais dofão, eu nem ao Pai Eu tenho um Pai Aleluia Glória a Jesus